Música Fala rapaziada, beleza? Ou foi que estrangeira? Bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com Minecraft E bom pessoal, eu acabei de chegar de viagem Sim, tipo agora são 7 horas da manhã Tipo, eu cheguei faz umas 2 horinhas Fiquei de bobeira, tá ligado? Tipo, sei lá, fiquei de boa um pouquinho E já vim gravar pra vocês aqui galera Porque velho, não precisa ser sem vídeo hoje, né? Eu não adianto ter vídeo pro dia 11 Então eu me ferrei, me ferrei Mas nada a ver, a gente continua A vida continua, né galera? Foi muito legal a viagem Vai ter vários e vários e vários vlogs de viagem E várias tags também que eu gravei com o pessoal Eu gravei, acho que tem umas 5 tags gravadas Com os youtubers aí Então mano, fiquem ligados no canal Que pode sair a qualquer momento Se você piscou, saiu uma tag, tá ligado? Então fiquem ligados Já saiu o primeiro vlog de viagem aí galera Hoje aí, ao meio de e-mail Então se você perdeu Vai aí no canal conferir Ih, travou Ih, deu uma travada Que velho, a gente chegou quebrando o hotel Já vai lá ver mano A gente chegou quebentando o hotel lá velho Ficou muito engraçado Sério galera Então mano, se você perdeu Vai lá e confere Beleza que é nóis, ok? Bom, antes de começar o vídeo galera Eu queria pedir pra vocês Tipo assim, o que vocês gostam de ver Minecraft? Vocês gostam de ver mod? Vocês gostam de ver mod pack? Deixem nos comentários O que você curte ver Eu me mando um e-mail Não sei o que falando Ah Ofo, eu gosto de ver alguns mods Traz alguns mods Ah Ofo, não sei o que, tá ligado? Que eu vou pesquisar Algumas coisas pra fazer pra vocês Eu quero trazer coisa nova Eu quero trazer coisa nova Nesse bagaço aqui, tá ligado? Então é nóis Bom, o mod de hoje galera Vocês já viram no título aí Que é o mod do Rezende da Helena, né? Tipo, fizeram um mod muito legal Pra eles dois, mano E velho, eu shippo Helena Helena é, mano É o casal mais fofo do YouTube Não deixa eu falar que tem Outro aqui é muito fofo E mano Eles se completam, galera Tipo assim Eu conheço o Pedro, né? O Pedro eu conheço pra caramba Ainda não conheço ela tanto Mas mano Eles se completam Só pelo jeito deles, tá ligado? Eles são perfeitos Um para o outro, tá ligado? É muito Muito bonitinho, velho Muito bonitinho, velho Mas ó aqui Tá dando uma travada Não sei por que Caraças, né? Mas ok, ó Cadê o Rezende Evil normal? Cadê o Rezende Evil normal? Rezende Evil Vamos ver Ele Helena Helena Aqui Invocar Helena Ah, tá dando travada O PC já foi melhor, mano O PC já foi Muito melhor, hein, filho Ai, meu Deus do céu Meu computador já foi Muito melhor, cara Muito melhor Bem, galera Descobri Porque eu tava abrindo O modpack do filme também Mas eu tô abrindo Então vou dar alguns lagzinhos Mas, galera Eu quero gravar logo Porque eu quero dormir, pessoal Eu tô exausto Eu e o Pedro quase perdemos o busão, velho Nossa Foi tenso Mas ok Bom Aqui temos a Helena Eu não sei por que até hoje O nome da Helena no Minecraft É Kirin, mano Toda vez que eu vejo o nome da Helena no Minecraft Eu lembro do Kuririn, tá ligado? Eu não sei por que, velho Porque tipo O Kirin, Kuririn É bem parecido, né? É bem parecido Ou não, né? E aqui temos o O Rezende Zumbi Meu Deus Ainda bem que ele não ataca ela, né? Ainda bem, né? Porque senão Não ia ser real no joguinho, né? Vamos ver aqui Não ataca, não ataca Não ataca Que bonitinho Ele não ataca Temos o Pupi também, eu acho Eu vou colocar Pupi Pupi, Pupi Mano, eu acho o Pupi muito fofinho, cara Ai, que vontade de morder esse Pupi Pupi Eu vou morder a sua bunda Pupi, eu tô mordendo a sua bunda Pupi, deixa eu morder a sua bunda, meu Eu acho que só faltava o Rezende mesmo, né? Tipo, só faltava o Rezende Deixa eu ver se aqui embaixo não tem, velho Não é possível que não tenha ele, ó Eu vou Car... Tem um jubileu Jubileu Claudio Ué, não vai ter o Rezende normal Ó, que triste Vou colocar Claudio Conheceu Claudio Em uma série E o The King Ele matou E a The King Ele deu Ó, tô Ó, meu jubileu Caraca O jubileu É tipo um Rezende Isso aqui Sei lá Meio Meio que um boss É isso mesmo, produção? O jubileu É o Rezende De forma de boss É isso mesmo, produção? É isso mesmo? É isso mesmo? E por que que o ovo Tá tipo Helena, velho? Você é só Helena? Eu não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada A Helena O Rezende Zumbi O Pup O Jubileu E o Claudio Tá todo mundo aí Do canal do Rezendão Tá todo mundo aí Só faltou O Rezende mesmo, né? Mas galera Esse daí é o mod Vai estar aí Nessa hora Pra vocês baixarem e jogarem Mano, muito legal o mod Tá muito divertido, velho Muito da hora Quem quiser, galera Fazer mod Pra mim Pros youtubers aí Me mandar no meu e-mail Galera Pode ter certeza Que eu vou gravar Beleza Então, mano Se você quiser fazer o mod Pra mim Pro Rezende Pra todo mundo Pra ADR Pode fazer E me mandar lá no e-mail Que é nóis Ok, galerinha? Então é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui Like por aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos Já saiu dois Esse daqui é o terceiro E vai sair um quarto E as oito e meia da noite Então fiquem ligados aí no canal Beleza, galera? Que é nóis Ok? Então é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante E é nóis Beleza? Então é isso aí Aqui embaixo também tem o link Da G2A, galera Parceiro do canal Então dá uma conferida Aí embaixo Que, mano A loja é muito divertida Muito boa mesmo, velho Na moral Eu recomendo pra caramba Os jogos de lá Bileção é nóis, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!